Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês puderam assistir no último SmackDown Live, Daniel Bryan foi brutalmente atacado pelos Bruton Brothers. E agora está sendo relatado que por conta disso, Daniel Bryan deverá entrar na divisão de tags, da qual já teve muito sucesso no passado. Agora só resta dúvida de quem seria o parceiro de Daniel Bryan em uma nova dupla no SmackDown Live. E falando sobre títulos de tags, temos novos campeões de tags no NXT. Durante as recentes gravações do torneio no Reino Unido, foi anunciado que Trent Seven e Tyler Bate ganharam o título de tags da antes Beauty Era. Agora os dois deverão se integrar oficialmente ao roster do NXT e sair da divisão do Reino Unido. Como vocês sabem, uma das estrelas menos aproveitadas do Monday Night Raw com certeza é Dana Brooke. Suas participações nos últimos anos vem sendo sempre como coadjuvante. Tanto que recentemente ela vem atuando apenas como secretária de Titus O'Neil e Apollo Crews. E recentemente a mesma postou que está muito chateada em seu Twitter e gostaria de ter apenas uma oportunidade de lutar. Foi relatado que nessa última segunda-feira, o ex-lendário superstar da WWE, Vader, acabou falecendo aos 63 anos. Ele que desde 2016 já havia avisado que o médico lhe informou que ele teria apenas poucos anos de vida. Vader que foi um grande superstar no passado da WWE, onde chamava atenção pelo fato de fazer grandes golpes apesar do grande peso. E nós da WWE em geral desejamos nossas condolências a todos os fãs de Vader e que agora ele possa estar descansando em paz em um lugar melhor. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!